Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. O meu nome é Karin Jobim e eu estou com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 minutos. Iniciando a nossa semana, eu trago duas notícias do TRF da 4ª Região, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Iniciando com uma decisão que condenou uma cidadã paraguaia criminalmente, uma condenação criminal, porque a mesma usou documentos falsos para conseguir um benefício de aposentadoria junto ao INSS. Trata-se de uma mulher de 66 anos, residente em Guaíra, no Paraná. Essa mulher fez uma certidão de nascimento falsa junto ao Cartório Civil de Terra Roxa, também no Paraná. E com essa certidão de nascimento, ela conseguiu registrar-se obtendo um RG e também se inscrever obtendo um CPF. Portando tais documentos, ela foi até a agência da cidade de Terra Roxa no Paraná, agência do INSS, e conseguiu obter aposentadoria por idade rural. Assim, em data de 3 março de 2021, o Ministério Público entrou com uma ação criminal contra essa mulher devido a todas essas documentações falsas. Em outubro de 2014, foi dada o benefício para ela. Então, ela usufruiu desde 2014 até 2021. Em primeira instância, a primeira vara federal de Guaíra condenou essa mulher por estelionato e falsidade ideológica. Ela, então, recorreu e a sétima turma do TRF da Quarta Região, negou o seu pedido, manteve a sentença e esclareceu. Ficou comprovado que ela forneceu dados falsos da sua nacionalidade com a finalidade de obter aí o benefício de aposentadoria por idade rural. Isso está, se enquadra no artigo 299 do Código Penal, crime de falsidade ideológica, sendo assim, a mesma continuou, manteve-se, né, a sentença e essa mulher foi condenada a três anos e seis meses de reclusão, mais pagamento de multa. Então, uma cidadã paraguaia que, mais que muitos brasileiros, possuindo identidade e CPF falsos, conseguiu aí um benefício do INSS. Bom, antes de ir para a nossa próxima notícia, eu quero saber se você já se inscreveu na nossa Rede Previdência. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, não perca mais tempo. A Rede Previdência é o seu lugar, o lugar do aluno de direito, do advogado, do advogado especialista em previdenciário e também de todo cidadão que quer ficar sempre por dentro das notícias do direito previdenciário. Não perca mais tempo e se inscreva e não esqueça. Ativa aqui o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos, o seu noticiário da Previdência. Bom, ainda o TRF da quarta região concedeu a um agricultor o benefício de aposentadoria por invalidez devido a uma doença na coluna. Trata-se de um homem agricultor, 55 anos de idade, morador de pai e filho, Rio Grande do Sul, que possui discopatia degenerativa da coluna lombar. Esse homem recebeu auxílio-doença do ano de 2014 a 2018, quando o INSS cessou o benefício, dizendo que não havia incapacidade laboral, ou seja, este homem estava capaz para exercer a sua atividade, de seu trabalho na agricultura. Ele, então, ajuizou a ação na justiça em maio de 2018 e em outubro de 2022, em primeira instância, a vara judicial de Sananduva, no Rio Grande do Sul, negou o pedido dele, alegando que, feita a perícia médica judicial, não foi constatada a incapacidade para o trabalho. Esse agricultor, então, recorreu ao TRF da quarta região, alegando que a doença que ele tem provoca muitas dores e até mesmo a paralisia de alguns movimentos e que ele precisa de uso constante de remédios para conseguir amenizar esses sintomas. E que a decisão em sentença de primeiro grau não levou em conta a sua atividade laboral, qual seja de agricultor, que necessita única e exclusivamente da força física. Assim, a quinta turma do TRF da quarta região atendeu ao pedido do agricultor e reformou a sentença. Segundo o juiz desembargador relator do caso, embora ele tenha sido considerado capaz na perícia médica judicial, na mesma perícia também ficou atestada que este homem é portador, sim, de doença degenerativa na coluna lombar. E não tendo nenhuma previsão de melhora ou cirurgia, essa doença só vai se agravar. Assim, tendo como a sua profissão na vida toda, desde pequeno até agora, o mesmo só exerceu a agricultura e essa atividade é uma atividade essencialmente física, ficou claro que o autor da ação está incapaz, total e permanentemente para exercer essa função. Ainda não há possibilidade de reabilitação do mesmo para outra profissão, devido às suas condições pessoais de idade e baixa escolaridade. Desta feita, foi o INSS condenado a restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação e depois converter em benefício de aposentadoria por invalidez. Essas foram nossas notícias de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Se você gostou muito, deixe seu like para mim e compartilhe com todos os seus amigos, seus parentes que você acha que vão se beneficiar dessas notícias. E eu te espero comigo aqui na próxima segunda-feira no Previdência Hoje em 10 Minutos. Até lá!